Pessoal, depois da Alemanha ter enviado tanques para a Ucrânia, a Rússia declara que agora o Ocidente está se envolvendo diretamente na guerra. E eu acredito que, claro, já estava há muito tempo se envolvendo, agora fica muito mais claro tudo o que está acontecendo. E o resultado disso pode ser realmente a Terceira Guerra Mundial encadeando diversos conflitos pelo mundo. E a questão é, onde você iria ficar numa Terceira Guerra Mundial? O que você faria com seu patrimônio? O que você faria para salvar a sua família? Como você utilizaria a teoria das bandeiras com relação a isso? Vamos bater um papo? Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiros Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, tudo o que tem a ver com abertura de empresas no exterior, investimentos no exterior, compra de imóveis no exterior, segundo a residência, residência fiscal, segundo a cidadania e por aí vai. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que eu acho que realmente pode acontecer. Tá pessoal, eu sei que muita gente pode dizer, ah não, você está sendo pessimista, ah não, você está sendo alarmista. Não, a gente tem, por exemplo, seguro, seguro de vida, seguro de saúde, seguro do carro, porque essas coisas ruins, acidentes podem acontecer. Então, a gente nunca espera que as coisas vão acontecer, mas elas podem acontecer. E eu acredito que conflitos no mundo podem ser desencadeados devido a dois conflitos maiores que podem acontecer. E esses conflitos podem acontecer a qualquer momento, a gente vai falar aqui sobre eles e falar também sobre que tipo de seguro você pode ter para se proteger, para proteger seu patrimônio e também a sua família, certo? E aí eu gostaria de saber a opinião de todos vocês também, coloque aqui nos comentários a respeito do que vocês fariam. E eu vou dizer o que que eu estou fazendo para me proteger e o que que eu tenho desejo de fazer também, a mais do que eu tenho, né? Vamos dividir aqui a tela, né? Como sempre, né? O Google Maps que eu gosto de mostrar, antes de começar qualquer coisa, deixa eu falar sobre a consultoria. Se vocês querem falar sobre esses seguros que a gente pode adquirir e como adquirir mais cidadania, residência, contas bancárias em outros lugares, empresas offshore e etc., vem aqui na consultoria nossa, né? Brasileirosemfronteiras.com. E aí você pode marcar aqui mesmo, no site, tem de 25, 50 minutos, vem aqui, você vai ver a minha agenda direto aqui, tá? Você vê na agenda aqui e marca aqui, certo? E também vocês têm, obviamente, a maioria sabe que tem o curso. O curso também tem diversas estratégias parecidas com o que a gente vai falar hoje, tá? Aqui tudo no curso, o curso ainda é bem barato, então vocês podem achar tudo em vidasemimpostos.com.br Bom, vamos voltar, deixa eu voltar aqui. Vamos voltar no mapa e falar sobre o que pode acontecer primeiro, né? O que pode acontecer primeiro? A Ucrânia e a Rússia estão brigando por territórios aqui, nessa região, certo? E já faz praticamente um ano que a Rússia invadiu a Ucrânia e nada mudou, né? A guerra, a Ucrânia está resistindo e está podendo até vencer a guerra. Por quê? Por que a Ucrânia pode vencer a guerra? Não por ela mesmo, sozinho, mas por ajuda do restante do mundo, né? O restante do mundo democrático, digamos assim, do oeste, né? E o problema que agora a Rússia sempre estabeleceu de que se fosse invadida, ela poderia reagir com armas nucleares, mas não armas nucleares que vão destruir o mundo, né? É, armas nucleares que poderiam só fazer, agora não me lembro se é a tática, é a tática, né? É, que jogaria uma bomba atômica só numa região para poder ganhar uma guerra, só para fazer algum tipo de aceno, dizer, ó, não mexe comigo porque eu tenho a bomba atômica, né? Então, a Rússia já colocou algumas regiões aqui, Luhansk e Donetsk, né? E também a península aqui, agora esqueci o nome, da Crimeia, né? Colocou tudo dentro, né? Do seu próprio país, da Rússia, né? Anexou, então, agora a Ucrânia quer tomar de volta. O que significa isso? Se a Ucrânia bombardear essas regiões, a Rússia vai dizer que está atacando diretamente dentro da Rússia. O pior é que a Alemanha está mandando agora, a Alemanha, a Polônia e os Estados Unidos, e outros países também estão mandando tanques, né? Tanques para a Ucrânia invadir a Rússia, o que ela diz que é Rússia, né? Então, isso, com certeza, pessoal, vai, pode sim desencadear uma guerra, tá? Entre a Rússia e os outros países do Oeste, tá? E outro estopim aqui vai ser a China, logo, querendo anexar Taiwan. E os Estados Unidos não tem como, pessoal, não tem como não proteger Taiwan, tá? Por causa dos semicondutores que Taiwan produz, não tem jeito de não proteger Taiwan, tá? E também é uma forma dos Estados Unidos bloquear a China de sair desse escudo aqui, né? Existe um escudo aqui, vocês podem ver bastante isso nas aulas do professor Rock no canal dele. Existe um escudo aqui, né? Que os Estados Unidos têm influência nas Filipinas, em Taiwan e no Japão de conseguir bloquear a China de passar pra cá, né? Então, se a China conseguir anexar Taiwan, ela vai conseguir passar desse escudo, né? E se a China conseguir anexar Taiwan, o que que acontece? O que acontece, essas ilhas aqui já são o Japão, entendeu? Então, o Japão vai se sentir ameaçado. E o Japão já tá aumentando o seu exército, a Alemanha tá aumentando o seu exército. Criando uma guerra aqui na China, é a segunda possibilidade de estourar a guerra mundial. Se começar a guerra mundial na Ucrânia, ou se começar a guerra mundial na China, uma vai puxar a outra também, vai puxar conflitos mundiais como a Coreia do Norte com a Coreia do Sul, que envolveria o Japão, tá? E envolveria toda essa região aqui do Mar do Sul da China e a Austrália se envolveria também, certo? Isso não sou eu que tô dizendo. Isso daí vocês podem procurar em canais de geopolítica. A Índia tem conflitos de fronteira com a China e com o Paquistão. Então, esses conflitos também estourariam. O Irã com Israel também é um conflito que se estouraria. A Azerbaijão com a Armênia já é um conflito que está em curso, entendeu? A Turquia é um país cheio de conflitos com toda a região. A Síria também. O Iraque nem se fala, né? Então, a Arábia Saudita também teria problemas com o Irã. Então, pessoal, começaria a implodir conflitos por todo lado, tá? Todo lado a gente teria conflitos. E aí a gente tem que falar sobre como se proteger, o que fazer, certo? É o que eu tava falando. Mesmo que você tenha uma cidadania europeia, ou que você ame a Europa, que você ache a Europa o máximo, deixa eu perguntar uma coisa pra você. No meio desses conflitos todos aqui, você estaria aqui dentro? Você estaria na Alemanha? Você estaria na França, Espanha, Portugal, ou qualquer um desses países aqui, num momento de conflito, onde que os mísseis e bombas, mesmo que eles não começassem, eles não iriam, na minha opinião, começar com armas nucleares pra destruir o mundo, tá? Não nessa fase, talvez numa fase de estiverem perdendo ou fazer um tudo ou nada, né? Ah, obviamente os conflitos nesses países iam começar imediatamente com Bielorússia, Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia, todos esses conflitos, tá? Então, você não estaria nesses países do leste europeu, certo? Então, eu acho que o único país na Europa que se salvaria seria a Suíça, né? Porque sempre foi neutro, talvez continuaria neutro. Mas, enfim, você não gostaria de ficar perto de radiação de bombas nucleares, né? Existe, né? O escudo que protegeria, escudo antimíssel nuclear, etc., que protegeria a costa leste dos Estados Unidos. Então, a gente não sabe o quanto isso é efetivo. Então, eu acredito que eles tentariam atingir as maiores cidades aqui dos Estados Unidos, o que significa que essa parte aqui poderia ser, de certa forma, protegida. Mas, obviamente, já no passado a gente sabe que Cuba foi armado, né? E os mísseis ficaram apontados pra cá, na década de 60. Então, Miami pode ser uma cidade que pode vir a ser destruída ou ameaçada. Então, eu não sei se a Flórida seria um bom lugar no meio de uma guerra. Uma guerra mundial, digamos. Pelo menos, não essas cidades do sul. Talvez aqui no norte, algum lugar no meio, no campo, pra se esconder. Porque, obviamente, se você se esconder em alguma cidade no meio dos Estados Unidos, pode ser também algo mais seguro, obviamente. Ou no meio do Texas, não sei. Panamá. O Panamá seria muito visado, na minha opinião, pra várias bases militares, por ser um lugar estratégico. Os Estados Unidos iam tomar tudo. E, provavelmente, poderia ser um lugar atacado justamente pra destruir a sua posição estratégica. Então, eu não sei se seria um bom lugar pra estar também. Talvez, nas regiões montanhosas, né? Poderia se proteger, mas não na região do canal, né? Talvez se proteger no Equador, que ainda é um estado de direita, nas regiões montanhosas. Pode ser, né? A gente vai começar com esse serviço de residência lá, tá? Brasil. Com a esquerda no comando, junto com a Argentina, eu não sei onde, que posição que o Mercosul estaria pensando, não sei, com influência da Europa em cima. Eu acho que poderia ter problemas, tá? No Brasil. É complicado saber. Nas guerras mundiais, o Brasil teve que mandar soldados e tal. Então, por isso, o Brasil poderia até ser atacado, né? Então, eu não sei se o Brasil ficaria neutro nessa situação. Agora, o Uruguai, talvez seja um país bom para ter uma residência de proteção contra guerra. E, claro, não nessa região aqui, que também pode ser uma região estratégica para posicionamento de bases e navios e etc. Mas, se você pegar uma cidade bem no meio aqui e comprar uma fazenda e fazer um bunker, se você olhar o resto do mundo, onde que está o Uruguai e o restante da Europa e os Estados Unidos, eu acho que é um dos melhores lugares do mundo para se proteger. Longe de radiação nuclear, o Uruguai não te mandaria para a guerra, você seria, provavelmente, um estrangeiro no país, com a residência somente. Então, você pode comprar as terras baratas, fazer uma casa lá e fazer um bunker. Pronto, deu. A mesma coisa o sul do Chile. Chile não vai continuar de esquerda, pessoal. Então, é a minha opinião. Conheço o elite de lá, conheço muita gente, é o que eles me falam. Essa região aqui é uma região de vulcão. Isso aqui é tudo vulcão, tá? Isso aqui é um vulcão. Isso aqui é outro vulcão. Essa região de Porto Monte, Porto Varas, é tudo região de colonização alemã. Essa região aqui, também é uma região de Osorno, também é uma região para se comprar, de repente, uma fazenda, terras, fazer um bunker e ficar também protegido, porque é muito remoto, entendeu? Uma região que ficaria longe de tudo. Eu não entraria muito na Argentina, porque a gente nem sabe o que pode acontecer. mas você está fora do Brasil. Então, eu faria, talvez, a residência do Chile, que a gente faz, tá? A gente está acertando um escritório local. Residência do Equador, também estamos acertando. E a residência do Uruguai. O Paraguai pode até ser uma solução para isso, só que é um país instável. A gente nunca sabe o que pode acontecer também, mas pode ser, né? A gente vai visitar, provavelmente, em março, para também poder ter mais mais certeza do serviço que a gente está prestando, porque eles mesmos não sabem o que estão dizendo das residências de lá. Mas, enfim, na minha opinião, é isso. Você ficar no Cone Sul, você ficaria mais protegido de qualquer guerra nuclear ou qualquer terceira guerra mundial que não seja realmente uma guerra nuclear. Porque você não está na Ásia, que vai ser um centro de batalha, na Europa também. Os Estados Unidos sempre ficou protegidos, pessoal. Sempre ficou de guerras, a não ser o Havaí, né? Que foi invadido. Talvez no meio dos Estados Unidos. Mas é melhor você ficar no Cone Sul, que é completamente protegido. E aí que eu entro no meu plano D. Isso é o meu plano D. Eu tenho a minha residência no Uruguai, que é uma permissão de viver lá, não uma obrigação. E sim, se acontecer realmente essa guerra, eu posso pegar todas as minhas coisas e ir para lá e ter onde morar. É isso que eu faria, pessoal. Coloquem aí nos comentários o que vocês fariam. Lembrando que, se vocês quiserem saber mais sobre esses tipos de planos, estratégias, vocês podem marcar a consulta comigo e a gente trabalhar em cima do caso específico de vocês para achar uma residência para vocês e etc. Caso vocês queiram estudar, estudar sobre curso, sobre o nosso curso e etc. Aprender essas técnicas de residência, de cidadania, de investimentos e etc. vão no curso vidasemimposto.com.br e ainda se está barato, a gente está mantendo talvez até o final de janeiro. Com relação até, eu queria dizer, com relação a investimentos, é outra coisa, viu, pessoal. Se você vai ter contas bancárias e empresas no mundo inteiro, essas podem ser afetadas também pela guerra. podem congelar para usar os recursos e etc. No mesmo país que você vai ter a residência e vai se isolar, você tem que ter a conta bancária e às vezes até uma empresa. Certo? Moedas, você pode ter metais preciosos, obras de arte, relógios, isso tudo ajuda você tendo um cofre e cash manter nesses países. Certo? É isso que eu penso, é a minha opinião. deixem a sua e o ideal é a gente discutir sobre o assunto porque em qualquer momento um negócio desse pode acontecer e você tem que estar preparado. Certo? Além disso, pode acontecer, por exemplo, uma guerra civil no Brasil e você tem que estar preparado da mesma forma. Beleza? Então tá. Esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma